Bom dia gente, hoje é sábado, vou gravar um vlog pra vocês, vou mostrar aqui o que nós temos aqui no fogão O Fred acorda mais cedo, já deixa a pãozinha aqui torrado Você torrou na airfryer, amor? No forno No forno Com manteiga e também ele deixou o café pronto Já fiz o leite da Alice E eu vou comer agora Cafézinho Não sou muita de comer pão, mas já que tem assim prontinho, né? Deixa eu só mostrar aqui, agora é momento, na sua horinha de leitura Eu sugeri pra Alice ler esse abrimente aqui, que são perguntas e respostas Aí ela fez duas pro pai dela, eu fui ajudando ela a ler O pai respondeu, agora eu vou fazer pra ela Vou contar aqui pra Alice, pergunta, resposta Com que letra começa a palavra jiboia? G Qual? G J Ana adotou um cachorro, vai contando os dedinhos Dois gatos Três coelhos Quantos animais a Ana tem? Fala de novo Um cachorro Dois gatos Três coelhos Cinco Quatro Três Seis Ó Um cachorro Dois gatos E três coelhos Aí tem que pôr mais um dedinho Ah, fechou Calma aí Fechou Essa página que você tava Então vamos lá Então você errou por um Quando um alimento é feito no forno Dizemos que ele foi assado ou frito? Frito Pé, perro, assado Eu faço bolo aonde? No forno E como que eu falo? Assar um bolo ou fritar um bolo? Fritar Fritar Eu falo assar No forno a gente assa Fritar é na frigideira com óleo quente Ai, vamos ver se a Alice acerta um Que cor tem que estar o semáforo Para os carros pararem? Vermelho Ah, acertou Parabéns Os cavalos sabem nadar? Sim ou não? Não Não Aqui atrás estão todas as respostas Parabéns Com Com Que Letra Começa A Palavra Girafa G Vamos ver G Acertei 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 Acertou 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 Ah, que quarentena Tá ficando assim Tá ficando assim Fofinho É Com Não Qual é o número Se Seguinte 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 Em Seguinte Ao Seguinte Seguinte O que que é seguinte? É o que vem depois? Não sei É o que vem depois Então depois do sessenta e oito Vem o setenta Vamos ver Sessenta e nove Errei Ah, então assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ah, não é Então é depois de sessenta e oito É sessenta e nove Nove depois dez Então Errou Então tá bom Como se chamar a joia que se usa nos dedos Anel? Olha aí É anel? Ah, acertei Acertou Dois Seu óculos é fake Eu sei Quantas Patas Patas Tem um Animal Quadrúpede Ah, quantas patas tem um animal quadrúpede? Deixa eu pensar Quadrúpede parece quatro, não parece? Quadrúpede Quatro Ah, então eu acho que tem quatro patas um animal quadrúpede Acertei? Vamos ver Quatro Quatro? Quatro Tá escrito quatro? Tá, mas não é quarteto O tomate é uma verdura Um Ou Ou Não Um O M O M de macaco Um Um Fruto Fruto Ou Um Legume Fruto Fruto Vamos ver é fruta. Fruto. Acertei? Um fruto. Muito bom. Amanhã a gente faz mais, filha. Já leu bastante. Você viu como você leu? Oi. Fala de novo. Começa de novo a pergunta. Onde o canguru leva lá. Leva. Leva os seus filhotes. Onde o canguru leva os seus filhotes? É isso? Ai meu Deus. Na bolsa? Na barriga? Ó, vamos ver. Em sua bolsa. Sabia que o canguru tem uma bolsa aqui? Não é uma bolsa que ele fez. É uma bolsa que é o corpo dele. Aí você já viu? Os filhotinhos vão aqui, ó. Você já viu? Não, eu já vi no desenho. Então, você já viu no desenho? Bom, gente, o Hortifruti trouxe algumas coisas aqui, ó. Tá vendo? E agora eu vou ter que limpar tudo. Então, primeiro eu vou tirando da sacolinha, vou pôndo toda a sacolinha uma dentro da outra. É, tá um excesso de sacola aqui. E aí, depois eu vou limpando tudo. Os pães, aí eu lavo as frutas, algumas coisas eu deixo pra lavar depois. Não lavo tudo de uma vez, porque é bastante coisa. Não tem muita variedade, mas tem, ó, muita laranja, tem banana aqui, tem banana aqui de fritar, acho que tem banana aqui. O Fred compra bastante banana, que é uma fruta que vai bastante. E sabe o que eu não sabia? Eu não sabia que banana é bom pra imunidade. Aí uma amiga minha falou que sim. Ela é bióloga e ela falou que a banana é bom também pra imunidade. Aí daqui a pouco o Fred chega e vai já deixar as roupas dele, as coisas tudo ali pra poder lavar e vai tomar banho. Música 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 Nunca soube pegar essas coisinhas que tem no chão. Eu não pego. Música 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 Pois é. Música 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 Errado? Errado? Tá errado, sim Errado Tem erro pra pôr pão em mim Claro Gente, o jeito que ele põe Tá errado? Fala aí Quem fala que tá certo Quem fala que tá errado É do outro lado Põe certo Aí você fala assim E aí, quem tá certo e quem tá errado Vai ter um monte de gente errado Olha lá Eu ponho assim, assim é certo, tá vendo? As costas do rodo pra cá Agora o Fred põe o contrário Esse é o jeito certo E o jeito que ele põe é errado Olha, não é pra puxar saco da Eddie não É pra ser franco Quem põe do seu jeito vai falar que você tá certo Quem põe do seu jeito vai falar que eu tô certo Não, não é pra falar do jeito Não, mas esse povo lá de São Paulo põe tudo errado Eu já vou resolver Goiânia não, Goiânia põe certinho É, Goiânia põe certinho no rodo Uma vez eu até falei, né? Na sua casa Falei pra escrever um blog Na época era blog Hoje é mais chique, hoje é vlog Um blog Um blog Pra mostrar, explicar como você coloca Um pano num rodo Tudo passa no chão Não precisa nem de rodo, pode ser na mão Mas do jeito que você põe eu acho tão difícil Eu quero, obrigado Saúde Vou tomar num copo mais chique Ah, você não vai tomar tudo? Nem Não faça isso, tá? Não fica bebendo Não tá na época de ficar bebendo o mesmo copo, não É assim, é pra ser degustado Com muita classe Com muita categoria, né, Eddie? Categoria Não é? Com o dedinho assim e faz assim Ótimo É vinho, amor? Hã? É bom vinho antes do almoço, né? Um suquinho de uva, bom demais Vinho eu não sei Agora só falta você guardar a louça, amor E eu vou fazer vídeo Ixi, eu tenho que terminar meu curso lá Fazendo curso Ó, ele já limpou tudo aqui Passou pano no chão, desinfetante Esse aqui passou álcool Limpou a cadeira Tá tudo limpinho Limpou a cadeira Só que ele não guarda nada, né? Normal, né? Tudo aqui, ó Ah, mas ele lavou o chinelo dele também Bom, olha a bagunça que tá isso aqui, ó Ontem eu lavei a louça e não guardei Então vamos lá, né? Rapidinho a gente organiza Hoje eu vou fazer só um esquentadinho Então, aqui ó, tem feijão pros meninos Eu já almocei, o Fred já almoçou, a lista tá terminando de almoçar Aqui tem arroz que eu esquentei Aqui um feijãozinho que eu já deixei aqui um pouquinho pra descongelar Pra mais tarde Ali na mesa tem salada, salada Ali tem os empanadinhos que eu fiz pras crianças Pode dar, não dê muito E... E é isso O Fred cozinhou mandioca ontem Ele comeu também E só nós três que comemos Porque os meninos O Felipe já acordou Mas tá... O Felipe tem um canal no YouTube E ele posta vídeo Toda semana Você não quer mais? Não, quero mais Ah, quer mais arroz e feijão A Liz quer mais, ó E aí ele posta E ele tá editando os vídeos agora Não quis parar Ai, ai, eu tô bem tranquila, sabe? Ai, vem comer, vem comer Não vem, come depois Tá tudo certo A gente tá sempre junto mesmo Eu sempre gosto de comer Tá bom, filha Eu sempre gosto de comer Todo mundo na mesa Todo mundo na mesma hora Mas nessa quarentena, gente Eu tô de boa A Mel tá dormindo, né? Porque fica fazendo também as coisas dela até tarde E eu não acordei ela Tem dia que eu acordo Mas hoje eu não acordei Deixar dormir Sábado E aí o Felipe tá lá editando o vídeo E a Liz quer mais Então eu vou levar pra ela E esse aqui vai ser nossa sobremesa O que a gente tá fazendo? Antes eu comprava os chocolates Pra cada um Agora a gente tá fazendo assim Todo dia depois do almoço A gente come um ou dois quadradinhos Depende dos quadradinhos Esse aqui eu acho que é É, dois Dá pra comer dois quadradinhos Eu como só um Eu e as crianças, né? O Fred come aquele setenta por cento A gente põe na geladeira Porque aqui derrete fácil Por causa do calor Mas se bem que hoje não tá tão quente Mas a gente pegou o hábito De colocar na geladeira Ele fica assim, ó Isso aqui provavelmente também Porque ele foi derretido Na viagem de lá pra cá Do mercado pra cá Então aqui agora Cada um pega seu quadradinho Se eu aguento, gente Olha se eu aguento Tá uma chuvinha fininha Não parou de chover Parou de chover Tá nublado Tá frio, filha? Já é nove e meia já A Luluca tá aqui olhando Olhando tudo, né Luluca? Ela tá dormindo A Mel tá dormindo? Eu não acredito que a Mel tá dormindo Tô assistindo Game of Thrones Com feliz Bom, esse foi o vlog de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Porque assim eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo Um beijo bem grande Fiquem com Deus